Salve, família! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, ok, pelo que eu tô vendo, finalmente, finalmente saiu. Saiu aquele mod de MLP da Dusk 2 Dawn. Dusk 2 Dawn, ela é uma música que o Jake Neutron lançou numa sequência de concept de mod de PeeBee, Party Night Funkin' com PeeBee. E faz muito tempo que vocês estão me pedindo, mas ontem à noite ela finalmente saiu como uma versão jogável e a gente vai conferir ela hoje, então. Não esquece, se você gostar do vídeo, like, se inscreve. Links maravilhosos estão na descrição e bora! Vou usar a minha versão da Psyche Engine que tem o Witch. Porque sim. Porque sim. Hey! Hey! Ah, já tá, tipo, ok. Ah, o que é isso? Ele é a corrupção e do outro lado? Eu acho que é um tijolo. Mas tem vapor saindo do tijolo. Não sei o que é isso, rapaz. Adeus. Adeus! É um tijolo, acabou de ser feito, eu juro. Eu que fiz. Tijolo... Se churrascou eles. Uh, que bonito. Ficou bonito não, ficou bonito não. Boa. Será que vai ter cutscene? Aquela cutscene que tem no clipe que ele fez? Acho que sim. Uh, vai, 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 ok, ok. Essa... Eu não lembro qual episódio, eu sei que é da segunda temporada. Essa roupinha da Twilight. Ela é de um... Sim, ela é de um... Um episódio que ela volta no tempo pra avisar que ela não tem que se preocupar com nada. E que... Ela volta no tempo pra avisar que ela não tem que se preocupar com nada. Só que a... O pentiço acaba na metade da mensagem. E aí ela fala que ela não precisa se preocupar com nada. Só que aí ela... Meu Deus do céu. Vai, mano. Bibi! Ele falou um pouco. É, ele falou pibi. Ele falou pibi. Bibi! Bibi! Só que ela não tem que se preocupar. Meu Deus do céu. Nossa, você tá linda. Não tem que se... Deixa eu terminar meu pensamento aqui, calma. Só que aí acaba a... O feitiço acaba. E aí ela não consegue dar a mensagem inteira. E ela passa o episódio inteiro se preocupando com nada. Tipo, ela se preocupou com alguma coisa e ela não sabia com o que era. E quando ela... Ela descobre que ela não tinha que se preocupar com nada ela volta no tempo pra tentar avisar a Twilight do passado. E aí ela não consegue também. Não consegue também. O episódio é um paradoxo, não é um episódio. Eu acho que ela tá torta. Ah, eu tô vendo. Ah, às vezes fica tortando. Acho que foi muito bom. Eita! Batei! Ah, ela passava... Ela falou um coisa? Hã? Ela falou um coisa? Ela falou... O relógio tá batendo Twilight. O relógio tá batendo. Que também é um episódio da segunda temporada. Eu acho que ela não consegue... Ela não consegue... Um problema de amizade, eu acho. Pra falar pra Celeste... Eu tomei dano? Não. Safe. Fácil, mas... Eu to tomando dano. Não tá por acertar. Não, eu to tomando dano. Ai, que isso. Ai, que legal. O Pinkfight tem a própria nossa dela. Ai, que legal. Eu não tenho um smile. Ah, é do mesmo episódio. É do mesmo episódio. Ok. Nossa, tá me estranho. Me senti aqui. Eu to tomando dano porque não tem... Splash Notes. Nossa, eu não tô tomando dano. Eu acho que tem que ficar mexendo, cara. Hum. Desviraram, desviraram. Ou muito. Ela tá te dando o quê? Ah, eu pensei que ia ter nota pra desviar. Ok. Nossa, eu tô bravo na... No ícone, no ícone. Nossa, o ícone ficou muito bom. Ela deu uma travadinha ali. Não, eu não tinha que segurar aquele... Isso é... Smile. É, Smile, sim. Eu falei que eu tô tomando lá. Real assim. Travem 3, parece que tuék. Eu tô tomando muito bom. Espero que eu prezuei outro episódio... Ok ok ok... Isso é... Ah, eu tô sem os principais aqui, não. Mas ela tá virando ela porque... E a nota? Eu juro, essa nota não parece que era pra eu acertar. Eu não tô tomando dano, nem tá errando. Eu não tô morrendo, isso que importa. Meu Deus do céu! Twilight morre! Cara... Clipei! Viver o código mossi! Tomei essa? Não. Ah não velho! Aparentemente vai ser um pouquinho maior do cara Eu... Ah, cera Tá Primeiro Eu tenho que ir pro... Pro... Site que ele deu Ah, ok Não era... Eu juro que o vídeo não era pra esse Agora vai ser Agora vai ser, não tem como Tá, eu preciso... De primeira de tudo, eu preciso saber o que o código nosso tá dizendo Tá, pega um... Pega uma tabelinha de código nosso É, a gente vai dar uma transição rápida aqui Que eu vou fazer... Eu vou... Eu vou dar uma estudadinha Pra ver exatamente o que todo esse material significa E a gente já volta, vai, vamos Puxa a transição aí, por favor Então, família Fiz a maior parte Eu vou contar pra vocês aqui Num belíssimo de um timelapse Logo que a gente conseguiu o código Eu já abri meu editor de vídeo Já taquei o videozinho que aparece Depois que a gente termina a música E olhando a faixa de áudio Eu consegui ver... Como é que eu posso escrever? Pontos e traços Então logo eu vi ponto, traço Pá, código morse Abriu o Google Código morse online Tamo junto Decodificador E fui lá Ponto, 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 ponto Primeiro frase que a gente recebeu foi Isso é um link Decodifique para começar Óbvio em inglês, traduzido E ele se referia ao link que tava na tela Enquanto o código morse tocava Então, partindo disso Eu já fui pro link na tela E eu percebi Óbvio Eu já sabia que era um link Mas eu esperava que o código morse Ele me desse algo Uma informação nova No link que era NZZVY Que já batendo o olho Já deu pra ver que era um HTTPS Que é o protocolo de segurança Que você usa pra acessar a internet Eu taquei num decodificador de código César No código César ele se baseia no Você pega um alfabeto E a letra que você escolheu Move ela tipo umas três pra frente Ou três pra trás As pessoas escolhem, óbvio E ela se esconde nessas Nessas entrelinhas Então, esse daqui Nesse caso ele tava escondido As seis No alfabeto usado por eles Aquele alfabeto que tem Y, W, X E o link se traduzia Pra um link do Youtube Era youtube.be E aí seguia DZATRJVCCZM Só que da primeira vez Que eu tentei entrar nele Ele me deu um link De um vídeo que não existe mais E isso meio que deu um choque Aí eu fiquei um tempinho Achando como assim Mais Quer dizer que esse vídeo Alguma hora existiu E não Não significava isso Se tu for No último vídeo Que o criador do mod postou É um É o Thursday Night May 31 É uma data É uma data Que descreve uma terça-feira à noite Na descrição dele Tem o mesmo link Só que Nesse link Ele diferencia Maiúscula de minúscula E se você tá vendo Esse vídeo aqui no Youtube Olhando ali em cima Você vai perceber Que os links Depois da barra do Youtube Todos eles Eles tem Tipo Letras maiúsculas e minúsculas E se tu trocar Uma minúscula Pra uma maiúscula O link quebra Ou ele te manda Pra outro vídeo Então Só que nessa descrição Tava com a diferença De maiúsculas e minúsculas Então eu peguei Essa descrição Taquei na minha cifra de César E pronto Consegui o link Que me mandava Pra esse vídeo Begina Phase 3 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essas duas mensagens, tipo, não duas mensagens, esses grandes textos, logo depois da parte em inglês de... Que aparece escrito, eu não quero que acabe, porque todos eles têm que ir. Eu pensei que eles eram todos os meus amigos, eu não posso abandoná-los. E aí vem mais uma parede de texto de cifra de César, que eu logo já copiei tudo ali no bloquinho de notas e taquei no meu decodificador. E a frase que saiu foi... Você quer ir de volta também, né? Você quer. Eu sei disso. Então me ajude, por favor. Você vai me ajudar nesta luta. Nós não podemos deixar eles irem embora para sempre. Vamos ficar aqui e observar. Por favor, ajude-me a lembrar. Não se importe com as manchas, se você só me der um pouco do seu tempo e só um pedaço da sua mente. O que eu não... Eu bati, assim, é um ponto que eu gostaria de deixar preso, porque eu tenho impressão de que isso é referência a Steven Universe. Eu tenho quase certeza que tem uma música de Steven Universe que se chama Peace of Mind. Mas seguindo isso, depois dessa revelação do que eu acho que é uma referência a Steven Universe, ele já joga mais, sem demorar nem um pouco, ele já joga mais uma mensagem gigante para traduzir com um final completamente distorcido. Eu não entendi direito o final, mas o que eu peguei foi isso aqui. E isso vai acontecer. E, de novo, porque você e eu vamos sempre continuar lá atrás. E eu não entendi o que é isso. Eu não entendi se foi um erro, tipo, meu de tradução, porque eu não entendi o contexto de lá atrás. Pode ser lá atrás de tempo, pode ser lá atrás de lugar. Mas segue. A gente já dando mais plays, já tinha mais um monte de mensagem para traduzir logo. Logo aparece uma mensagem de... Uma tela de carregando, aparece alguma coisa embaixo, logo depois de terminar de carregar. Muito rápido, antes de transicionar. E essa frase, ela traduz para... E eu quero deixar isso bem claro. Se tu ver ali no topo do vídeo, está escrito... Que é o arquivo da girlfriend no mod de Friday Night Funkin, que, por sinal, ela não aparece nesse mod de PIB. O que indica que ela tem alguma coisa a ver com esse ARG. E na tradução decodificada diz... Onde eu estou? Olá, boyfriend, você está aqui? O que aconteceu com o palco? Espera. Eu consigo ouvir algo. Eu consigo ouvir todo mundo. O que eu acho que é bem óbvio que ela foi corrompida. Ela foi pega pela corrupção. Seguindo disso, ele manda... Nossa, ele bota um link completamente... Não completamente, mas... Bastante obfuscado. Essa palavra existe, homem? Existe. Ele coloca um link bem difícil de ver, ok? E esse link, traduzindo, ele me dá um link do Google Drive. É um site, óbvio, é um site da Google de armazenamento de arquivos. O link do Google Drive me leva pra essa... Tipo, eu sofri do mesmo problema pra encontrar o link do YouTube, mas... Eu acho, assim, que ele já previa que as pessoas iam sofrer com esse tipo de erro. Porque ele colocou na descrição também a diferença... O diferenciamento de maiúsculas pra minúsculas. E, entrando no Google Drive, é o que começa a ficar interessante. A pasta se chamava Talk Me, o Play Me. Jogue comigo, Talk Me, Play. Bota a tradução de Play aqui, tem alguns significados. E nessa tinha... Play Me Last, me toque por último. Play Me Thierry, que é... Me Toque Thierry e só Play Me. E essas me deixaram... Nossa, me deram uma dor de cabeça. Porque, ó, é assim... Essas daqui são as duas imagens, que é a Play Me e a Play Me Thierry. E elas são o que é chamado de um espectrograma. O espectrograma, ele é a visualização das ondas sonoras, do áudio que você tá fazendo, etc, etc. Ou seja, no momento que você pega, sei lá... Pega qualquer musiquinha, joga num programa, clica pra ver o espectrograma... Você consegue ver as ondas que formam aquela música. E não é muito incomum que as pessoas que... Não trabalham, mas que produzem esse tipo de conteúdo... Esse conteúdo de Enigma, ARG e essas coisas... Como vocês puderam ver, na nossa série de Ends Apple Farm, teve uma parte em que eu consegui... Usar isso pra meu benefício, pra conseguir ver o mapa que eu tinha que percorrer. Só que, uma coisa é... Transformar o áudio pra um espectrograma, de certa forma, é fácil. Mas eu nunca tive que transformar um espectrograma num áudio de volta. Então, essa Play Me, eu fiquei uma, duas horas tentando. Eu ainda tô tentando, enquanto você tá vendo esse vídeo, provavelmente ainda tô tentando fazer isso. Mas eu não consegui nenhum sucesso com essas duas imagens. Em uma parte, eu percebi que, na Play Me, em uma parte tem um código Morse em cima. E decifrando esse código Morse, ele fala... Nós ainda vamos fazer mais. O que eu gostei bastante, eu hype nesse tipo de coisa. Mas a Play Me Tihi, eu nem cheguei a mexer muito. Porque eu precisava... Eu preciso, primeiro de tudo, descobrir o que eu tenho que fazer com a Play Me.png. E a Play Me Less, eu toquei ela e ela só é um código Morse. Que, traduzido, fica como... Fique ligado para mais. E eu não tô... Eu não tô... Eu ainda tô encasquetado com essa parte dos dois espectrogramas. Mas, assim que eu conseguir resolver eles, eu vou trazendo um vídeo explicadinho tudo bem. Tudo o que tá se passando nesse RG do Jake Neutron e do seu universo de PIB. Então, é isso, Yomi. O vídeo vai ficando por aqui, família. Não esquece de gostar do vídeo, like, se inscreve. Links maravilhosos estão na descrição. E tchau. 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 Tchau.